No mês dos pais, aproveite a grande promoção de ferramentas na Carneiro Casa e Construção. Furadeira Black & Decker com maleta alumínio, R$ 159,90. Serra Mármore Devault, R$ 249,00. Betoneira Fischer, 130 litros com motor, R$ 1.099,00. E não perca o grande cestão de ferramentas Tramontina, a partir de R$ 9,99 cada. Tudo em até 10 vezes no crediário ou em até 5 vezes no cartão de crédito. Carneiro Casa e Construção. Carneiro Casa e Construção.